Prescrição médica no balcão da farmácia. É uma boa ideia? Eu acredito que na formação do farmacêutico, eles não passam pela parte de semiologia, que é o diagnóstico da doença. Então isso é muito arriscado. É a minha opinião, só o médico mesmo. Eu acho que só o médico pode fazer. O Conselho Federal de Medicina não gostou da resolução do Conselho Federal de Farmácia, publicada nesta quarta-feira, e vai questioná-la na Justiça. A resolução autoriza o farmacêutico a prescrever medicamentos que hoje já são vendidos sem receita. Tanto o Conselho Federal de Medicina quanto os conselhos regionais acreditam que a resolução do Conselho Federal de Farmácia vai incentivar a automedicação. Para eles, o paciente deixará de procurar um médico para tentar resolver o problema no balcão da farmácia. O CRM Capixaba também é contra. É o balcão nisso, muitas vezes, ele que faz a orientação, mas aquilo de falar, a pessoa comprar, não tem nada escrito. Com essa resolução do Conselho Federal de Farmácia, isso fica agora, assim, sacramental, vamos dizer, que o farmacêutico pode fazer prescrição médica, prescrição de medicamento, melhor dizendo. E isso não pode ser feito. Para o Conselho Regional de Farmácia, a resolução foi mal interpretada. Ao contrário, nós vamos evitar a automedicação, porque o paciente, quando entrar na farmácia em busca de um medicamento isento de prescrição, lá vai ter um farmacêutico para instruí-lo no uso daquilo, os cuidados que ele tem que ter, as interações que poderiam ocorrer com esses medicamentos. Um outro ponto da resolução que preocupa o CRM é a renovação das receitas médicas. Sem que o médico possa avaliar, é um risco grande que corre o paciente. Então, qualquer paciente que precise de renovação, ele pode até conversar, que isso existe dentro do sistema de saúde, com a parte, a enfermagem, que às vezes orienta, mede a pressão, mas se ela achar algum problema, ela tem que pedir a orientação do médico para que ele possa ver o paciente. Já o Conselho Regional de Farmácia acredita que o paciente será o beneficiado com isso. Nós vamos fazer o trabalho inicial com medicamento isento de prescrição. E esses medicamentos, a pessoa já compra diretamente na farmácia. Então, é muito mais fácil o farmacêutico que está no balcão conhecer aquela pessoa, o histórico dela e algumas outras coisas envolvidas com esse paciente, do que mesmo o médico.